É o bloco da pauta, que hoje compreende os itens de número 16 a 43, exceto o 19 que foi destacado. Conforme prevê a norma de organização número 18, todos os itens estão disponíveis, voto e minuta de ato administrativo desde a última quarta-feira. E não houve nenhum outro pedido de destaque. Bem, então o primeiro indagos tem mais algum destaque dos itens do bloco. Não havendo submeto a votação, o bloco compreendido dos itens 16 a 43, exceto o 19 que já deliberamos. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pelos itens remanescentes do bloco. E sendo esse o último item da pauta, declaro então encerrada essa 28ª reunião público-ordinária da diretoria. Uma boa tarde a todos. Tchau. 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 Tchau.